Música A semana começou com muito trabalho, como poda de árvores e corte de mato. Aproximadamente 100 funcionários que atuam nas unidades de serviço de Jundiaí se reuniram na avenida 9 de julho para iniciar um mutirão de limpeza. O prefeito, Luiz Fernando Machado, fez o lançamento do plano de ação emergencial que é voltado à manutenção preventiva. Nós temos as informações dadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo que esse é um ano que tem bastante previsão de chuvas e também tempestades de vento. Então com isso é claro que os galhos, as árvores, os galhos que não são podados eles têm uma interferência quando caem, tanto na casa das pessoas quanto nas vias públicas. Então o nosso início de governo e o início de manutenção da cidade está pautado nisso. É uma prevenção para que as ruas não inundem, para que as casas não recebam as folhas nas suas calhas, para que as casas tenham a manutenção preventiva feita e os galhos não interfiram e não caiam nas próprias casas, assim como nas vias públicas. No total, 300 funcionários vão participar do mutirão previsto para durar 100 dias. O responsável pela coordenação dos trabalhos é a Dilson Rosa, gestor de serviços municipais. Nossa ideia é limpar 2 milhões e meio de metro quadrado de roçada, 5 mil árvores, podem 5 mil árvores, limpeza em torno dos córregos e um trabalho de jardinagem. As equipes estão dispostas a fazer o serviço da melhor maneira possível, com dedicação e rapidez. Afinal, ninguém melhor que os próprios trabalhadores para saber que a tarefa ajuda a evitar acidentes e outros problemas. É que entope, bueiro, você entendeu? Causa problema para a nossa cidade. E o que você achou desse esquema de mutirão de trabalho em 100 dias? Para mim, foi fundamental, um negócio muito bom. E aí tem muita árvore, e tem muita árvore seca. E se der um vendaval, essas árvores secas, elas vão se quebrar. Pode machucar alguém, pode cair em cima de carro. Então, eu acho importante essa poda de árvore. Dentro do período de 100 dias, o mutirão vai abranger também a limpeza de rios e córregos, a manutenção de 240 quilômetros de estradas rurais não pavimentadas, além de uma verdadeira faxina nos sete terminais urbanos de ônibus da cidade. Nós estamos fazendo com equipes que já prestam serviço para a prefeitura, os contratos estão vigentes, no que pese estar atrasados, e com equipes próprias da própria secretaria. Equipamentos que nós temos, poucos equipamentos, mas nós temos, e o que nós temos, nós estamos usando nesse regime de mutirão, para conseguir atender a cidade. Importante nessa poda toda, essa limpeza por causa dos córregos, enfim, a limpeza faz parte de um processo de cuidado da cidade. A CIDADE NO BRASIL